Olá, consumidores de energia elétrica do estado de Goiás. Eu estou indignado, você também está indignado. Eu estou em frente à antiga Celg, agora Enel. Essa empresa vagabunda que está acabando com os consumidores do estado de Goiás. A energia fica 48 horas sem voltar. Você não tem para quem reclamar. Falta energia no interior de Goiás, falta energia na capital. Não tem energia para você montar o seu negócio, a sua indústria. E na segunda-feira, às 16 horas e 30 minutos, eu estarei na Enel, na Agência Nacional de Energia. Eu vou levar todas as denúncias contra essa empresa e pedindo uma fiscalização rigorosa. Você entra no meu Facebook, entra no meu Instagram. É um mandato popular. Eu vou defender os seus direitos. O seu talão de energia aumenta o dobro de um mês para o outro. Vou fiscalizar essa empresa, depender os direitos do povo goiano.